Sozinho na estrada da vida, eu me mantenho focado 2K23 é meu ano, tô no meu melhor estado Se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu acho que ninguém Momentos difíceis me fazem crescer e me tornar alguém Eu sei que vocês podiam me encontrar também Eu sei que sem vocês eu não iria além Eu sei que foi necessário, mas sei que isso é um fato As guerras da mente parou, mas acho que outras coisas tão me afundando Acho que o nome é amor, essa p*** tá contaminando meus mãos Esses caras tão querendo parar meus planos Vários mano falando, falando, falando Mas eu não vejo ninguém estender na mão Quando eu mais precisei lá, cê não tava nem Desde o início tô sozinho Eu acostumei assim Nasci sem ninguém por mim Porque minha mãe tava com mim Vou cansar sozinho Vou fazer isso por mim Isso não é fácil Mas não vou desistir Não se preocupar Preciso provar Que eu não tô bem Que eu não tô bem Sinceramente Eu acostumei Essas amizades Não duram mais Sozinho na estrada da vida Eu me mantenho focado 2K23 é meu ano Tô no meu melhor estado Se Deus é por mim Quem será contra mim? Eu acho que ninguém Momentos difíceis me fazem Crescer e me tornar alguém Eu sei Que vocês podiam me encontrar também Eu sei Que sem vocês eu não iria além Eu sei Que foi necessário Mas sei Que isso é um fardo Que isso é um fardo